Opa! Bliuza! Aqui é o Shard, vamos ver mais um vídeo de Spiral Dragon 2 Eu ia falar é 4, mas é o 2 na verdade Vamos falar aqui com esse gnomo das montanhas, Form and Bob Spiral! Os ídolos Os ídolos que nós estávamos cavando Carving Have come to alive Ah tá! Os... Os deuses que nós estávamos esculpindo Ficaram vivos Eles nos trancaram para fora do nosso templo e roubaram nossa comida E daí meu jovem? Isso é tudo que eu lhe pergunto E daí meu amigo? Droga, preciso saber afundar para pegar tudo aqui também Então coisa que a gente não vai conseguir é 100% essa fase por agora E nem voar ali em cima pelo jeito Mas para ali eu consigo chegar hein Oh chegamos, belezinha Que bicho é esse aqui cara? Deixa eu ver Esse bicho não tem nada a ver com nada É uma formiga gorda Gigante Não dá para entender Olha lá Uh, não faz assim meu amigo Não faz assim meu amigo Pegamos uma alma Beleza, para onde é que eu tenho que vir aqui? Eu não sei Esse bagulho de ficar tipo Você precisa aprender a nadar antes de conseguir fazer tal coisa Não vai me ajudar muito Porque eu vou ter que ficar lembrando onde que eu estava Ou o que que eu tinha que fazer Para conseguir tal coisa Você vai falar comigo meu amigo? Vai? Não? Não vai falar nada? Vai ficar se batendo com esse martelo? Para de se bater com o martelo meu amigo Fale alguma coisa Não? Ok Beleza, ali tem um bicho com escudo Opa Voou E a minha alma dele é minha de novo Então, e eu vou acabar esquecendo Onde vai ter coisa que eu ainda não peguei Será que esse guidebook vai me ajudar bastante? Morre Deixa o meu amigo em paz Ah, ele abre ali para mim, ó Que belezinha Sai daí, mané Ah, ele dá uma olhada no escudo Será que quando ele dá uma olhada eu posso Matar ele normalmente Com Com Poder de fogo Opa Acabei acertando o bichinho Foi mal, bichinho Foi mal Porque não tem nada também, né Não, né Exatamente Beleza Ah Olha, tem uma Zoe ali Para salvar A minha posição Será que vocês A entendem Aqueles Aqueles escudos de metal Estão fazendo os inimigos Invaleráveis para o seu poder de fogo Se você apertar e segurar o botão quadrado Você pode matá-los com um charge attack Eu sei, minha jovem Eu joguei o Spare 1 Eu já estou atento E eu já matei uns 70 malucos desse Beleza Tem outro aqui que é invencível Eu tenho... Vem cá, vem cá Puuu Ué, esse aqui eu não voei Por que eu não voei quando eu bati isso aqui sim? Era porque aquele estava olhando Aquele... Esse aqui não Entenderam? É assim que funciona, meus amigos Vamos ver Aqui está tudo de boa Qual que é o nome desse lugar aqui? Não vou ver agora Vou ver no final Ou não vou ver Erau Ahn... Tá Opa Achamos mais um negocinho Morre É isso aí Seu... Otário Seu pequeno Grande Otário Deixa o meu amigo em paz Os caras vêm com um marshmallow aí, velho Vêm com um marshmallow... Como é que esses totens aí tem... Tem alma, cara? Eles são feitos de madeira Quem é feito de madeira não tem alma Desculpe se você é feito de madeira Se eu estou te ofendendo Eu só estava brincando, tá? Não precisa dar dislike aqui Pinóquio Pinóquio, me desculpe, Pinóquio Me desculpe por te xingar Falar que você não tem alma Mas... É a verdade, cara Enquanto você não for um maluco de verdade Você não tem alma, meu amigo Essa é pura verdade Mas... Do que você está falando? É claro que eu tenho alma Não tem, cara Você é oco Você é feito de madeira Nossa A madeira também tem alma Você nunca ouviu falar que as plantas são servedos? Cara Para de viver nesse mundo de ilusão Gente Para... Para mirar a câmera Para... Para o lado direito O lado direito Aperte ali 10 e 2 Eu sei, sua otária Babaca É... O que eu estava falando lá? O Pinóquio, né? Nossa O cara viaja, né? O Pinóquio Vamos ver o que o Pinóquio está falando Que ele tinha alma Cara É exato Pinóquio Para de viver Nesse seu mundo de... De ilusões, cara A gente matou as árvores para fazer você Entendeu? Solta meu amigo Solta meu amigo, seu mané Isso aqui tinha uma salsicha Em vez de um... De um... De um marshmallow O que é isso aqui? Bola Bola Oh Tá Eu acho que eu vou... Sei lá O que eu tenho que fazer Com essa porcaria aqui Dá para esquentar? Não Não dá para fazer porcaria nenhuma Com essa porcaria aqui Acho que eu vou ter que usar depois O botão de... Que... Que ele dá uma... Cabeçada no chão, né? Beleza Aquele ali vai falar comigo Aquele Jar Jar Binks Muito louco ali Fireman Max Spiral Você é bem forte Se você... É... Precisar de um... Job É... De um trabalho permanente Você sabe o... O lugar Você tem um lugar aqui Eu tenho uma vaga aqui para você No momento Eu quero que você pegue este talismã Manda o talismã Ender Springs Talismã Ah tá É um ídolo daqueles que criaram vida Muito obrigado meu amigo Agora eu já posso vazar Desse lugar infernal aqui O cara acaba com o lugar do maluco, né? Acabou de... Dar a chave da cidade para ele E o cara... Esse lugar dos infernos aqui Que só me enche o saco Meu Deus do céu Se eu pudesse eu... Morrer... Uh... Quase que eu não consigo subir aqui, hein? Nossa, quantas joias que tem aqui nesse lugar Ô tal Tenho que fazer um pakur de leve aqui Porque pakur de pesado fica meio difícil Ô... Tá, eu tenho que mirar antes de te falar É... Provavelmente eu tenho que parar Olha, se eu apertar ali dois R2 junto Ele... Ele mira... Ele mira para frente Interessante Ô... Conseguimos Ô jogo, para de travar meu amigo Ó, só deu seis minutos até agora Eu acho que eu estou quase acabando O que tem... O que... Não... Não... Que droga O que dá para fazer nesse lugar Beleza Fogo aqui Peguei aqui Peguei ali também Vamos passar por aqui Ô... Isso aí Isso aí mesmo, cara Eu meio que sinto falta de ficar libertando os dragões Sei lá, né? Era legal Mas eu gostei muito do que eles fizeram nesse jogo De acrescentar coisas novas E novos estilos de jogos No meio Tipo aquela lá de ficar matando as toperinhas lá Eu gostei muito do que eles fizeram com o Spyro 2 Ahn... Tá bom Tem lugar para lá Tem lugar para cá Aqui eu ainda não fui, né? Eu vou descer aqui Exato Eu ainda não fui aqui Eu devia ter continuado lá por cima E depois eu via o que eu faria, né? Mas... Tudo bem Eu não faria O Eduardo faria, né? Nossa, eu já vi que esse lugar aqui ainda está enorme, gente Tá bom O que eu tenho que fazer? Ah, tem um lugar para subir aqui Ah, então está certo Isso facilita a minha vida Acho que o único jeito de chegar aqui é subindo, né? O que é isso aqui? Uh! Fiquei rapidão O que é isso? Não entendi Hã? O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus do céu? Alguém me dê alguma dica Eu acho que eu tenho que quebrar tudo Numa corrida é implacável E... Oh, exatamente Já perdi três, cara Já Ah, que bosque Ah, mas... Ah, eles voltaram, véi Na boa, véi Por que eles vão apenas me ajudar? Eu estou tentando ajudá-los aqui E os caras ficam de brincadeirinha comigo Ah, véi Não acredito, cara Por que ele parou de correr? Não teve sentido nenhum Ah, véi Nossa O cara foi Estela Deve ser mulher É Olha lá Os negocinhos É muito fabuloso Não, tem a mesma voz da fada É muito fabuloso te ver, Espário Agora que você tem o Super Charge Power Up está ativo Agora que o Super Charge Power Up está ativo Você pode dar um Charge nos pedestais E mandar os Ula Girls Os Ula Girls As meninas da Ula Dançando lá em cima Que estão lá em cima para me ajudar O Super Charge Power Up Charge Tá, eu tenho que fazer aquilo lá que eu já sabia que eu tinha que fazer As dançantes ali, ó São Ula Girls Sai, morre Tem como matar esse cara? Não Não, o cara tem um guarda-chuva, véi Como assim? Beleza, vamos fazer com que as As Ula Girls, né Ajudem a mulher ali Oh, peguei todos Like a boss, meu jovem Ah lá Uh, dança da chuva, meu amigo E agora O que você vai fazer Quando eu tenho uma nuva e negra Apontada para você Você não sabe para onde correr Quando o raio vai descer Na tua cabeça você vai ver Uh Falei que o raio ia descer na cabeça dele? Olhe para isso As Ula Girls As Ula Girls Da dança da chuva Explodiram Aquele ídolo Como uma 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 Vela romana Nossa, fez sentido isso que você falou Minha filha Agora Eu posso Perseguir A minha carreira de dança Agora Agora eu posso Perseguir Aquela carreira de dança Que eu Sempre sonhei É Aceite esse orbe Isso pode te ajudar Aí para alguns lugares Obrigado Minha jovem Mas o que você falou ali Não fez sentido Algum Minha amiga Aê Valeu Zoe Oh Elas Uh Morre Morre Que da hora Elas estão pegando fogo Cara Eu sou um piromaníaco Piromaníaco Para quem não sabe Não é nada disso Que vocês estão Pensando agora Meus seus Malditos Com Gripe suína Os jovens com Com Colocar o nome aí É Mente suja Já pensaram besteira É piromaníaco É quem É tipo É maníaco Tipo do fogo Tá ligado Piro Pyro Spiral Oh Caramba Era para eu ter apertado o X Eu apertei triângulo Oh Oh Que isso Muito parkour aqui Chama o Ezio Que o Spiral acaba com o Ezio Ó Nossa Hein Aqui Pra cá Que eu tenho que ir agora A meu objetivo Oh Uh Like a boss Beleza Agora vamos pra lá Uh Beleza Tem bastante parkour nesse jogo Pelo que eu posso Sentir Posso Presentir O parkour E o caos Ó Era pra cá mesmo Eu não tinha visto que era pra cá Só eu queria pular pra lá Pra cortar caminho Que eu pensei que era da onde eu tinha vindo Mas No final das contas Não era né Beleza Que que é isso aqui Ah O foguete Que quebra o bagaço Lá Vamos ver Só pode ser Ó Uh Os foguetes agora Estão mais Robustos Né Ó Fez todo o caminho Explodiu lá Bonitinho Que legal E agora Como é que eu faço Pra chegar lá Meus amigos Eu acho que aqui foi a última coisa Que tinha pra eu fazer aqui Uh Eu vou chegar Cheguei Cheguei certinho ainda E até Ó Deu uma leve bimbinha ali Acho que aqui foi Olha Olha Tinha um ali Que eu ia perder Meus amigos Acho que isso aqui foi a última coisa Que deu pra eu fazer aqui Né Com o que eu tenho Eu devia ter uma coisa Tipo ó Você já fez tudo Ou Ainda tem mais coisa Pra fazer Mas enfim Eu vou parar o vídeo Por aqui Eu vou comprar O habilidade De debaixo da água E aí eu vou parar o vídeo Eu já vou me despedindo Ele é essa E isso foi isso por hoje Pessoal Espero que vocês Pera lá Tem lugar pra cá Ô Não Ok E isso foi isso por hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Me gostei Se vocês gostaram Muito Clique em favoritário Querem ver mais vídeos De Crash Mentira De Spider Dragon 2 Clique em próximo anterior Que eu vou deixar Em cima do vídeo Querem ver vídeos De jogos mais atuais Tais como Skyrim Clique em inscrever Que eu vou deixar Em cima do vídeo também Querem Deixar uma dica Um comentário Qualquer coisa do tipo Podem deixar aí Na barra de comentários Olha Tem um negócio Uh Os caras estão vendo De debaixo da água Ô Tá chegando perto Cuidado 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 Meus amigos Ah Ok Eles foram bonzinhos Eu não entendi O que aconteceu lá Eles chegaram Todo mal O bichinho Estava fazendo Marshmallow Lá E de repente Eles colocaram Uma linguiça No espeto É Quer deixar Qualquer dica Qualquer coisa Pode deixar aí Nos comentários Que eu vou ler E vou achar Muito legal Como diram O colono E agora eu vou ficar Enrolando um pouco Aí ó Boa Ok Quando você pular Eu Olha só Protetora Protetora Igual Bom Então Isso foi Por hoje Pessoal Se vocês Espiraram Acontecer Esse vídeo Saúde E é Isso aí Pessoal Adios Muchachos Pessoal 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 Pessoal